Olha que voadora, que maravilha, olha o Sasuke doidão ali, olha o Sasuke mais louco que o Batman Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Francis, estamos dando continuidade aqui no modo história do Naruto, Naruto Storm 4 no PC Como vocês podem ver aí ó, prévia, vimos aí no episódio passado né, na última parte que eu fiz, então partiu aqui então Equipe 7 unida, a frente unida, essa parte é fera hein, cê é louco Olha só Galera começa tudo na merda já Foda hein Haguromo Vai lá véi, que que é isso véi Esse bicho é louco Bem na hora hein Hora da coça Agora que eles viram véi Madara chega louco Quero que ele se vê Obrigado Eu sou Eu sou O marido A ver A ver O É o mesmo? Acredito, mas... Minato é? Não, não! Meu pai é muito bom! Você não sabe o que você está a ver! Você é um homem que eu não me lembro. Os carregos, vamos lá! Ninh po... Minato! E, mais uma vez, do meu próprio... ... ... Minato! Minato! Está louco... Aou o Jubi ficando louco, de raiva! Chegou! Não foi tão tarde, Sasuke. Sasuke... ...Sakura? O que é isso? Você é realmente Sasuke? Tomei! Você veio para fazer isso! Por que... ...Sasuke está aqui? Mas... ...Eu decidi manter a cidade de Konoha. E... ...Eu sou... ...Hokage. É muito louco, né? Vocês têm que pensar o que eu acho. Nós já fizemos essa situação. Então... ...E... ...E... Não, não. O que os homens reconhecidos são os homens de Hokage, e o Sasuke pode deixar você. Deixem-me. O que é Hokage? É eu mesmo! Eu sou o que é Hokage, mas... Chega de conversa, moleques! Sakura-chan! Você acha que você não está chegando a dois? Você acha que você é uma jovem mulher? Ok! O que é o 7º! Você vai voltar aqui! Vamos lá, Sakura-chan! Hum! Sim... Mokton! Mokvunshin! 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 Eu vou voltar aqui! Vamos lá! Aplausos! 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 Aí rebenta, hein? Se escolhendo tudo louco na cabeça. Ó. Kuchiyaisu no jutsu. Nossa, essa parte é louca também, hein, véi. Nossa. Partiu sentar a mão na orelha. Uh, que maravilha, hein? Toma. Ai, ai, acertaram minhas costas, véi. Caminho errado. Não, 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 não. Nossa, é verdade, véi. Dá licença pra mim. Aê, valeu. Cadê a cobrinha do sasa? Pegou e colocou ela? Sacanagem. Eu não lembrava, véi. Aê, nossa. Pancada, hein, rapaz. Pancada, véi. Ô. Vamos acertando isso aqui, véi. Vai lá. Vai só subindo a quantidade aqui de morta, véi. Vai lá, Sakura-chan. Maravilha, hein? Cortando no meio o rapaz ali. Olha o Sasuke. Vira pra nós, hein. Gira, gira, gira. Olha que maravilha. Um já foi aqui no meio. Que beleza, hein. Uh, me deu tempo de sair, velho. Nossa. Soltou pro lado errado, velho. Atrás de ter. Aê, sapinho. Sapão. Acho que compensa, não. Não sei, ali, velho. Nossa, olha isso. Aê, garoto. É isso aí. Todo mundo tá sentando a coça. Que maravilha. Ah, ah, negativo. Aê, garoto. Você acertou o T? Aê. Era só chegar mais perto, velho. Era só você se aproximar. Toma. Aê. Partiu, então. Agora é só uma setaça, galera. Essa galera aqui. Olha isso, velho. Nossa. Olha lá. Olha o jeitão. Dei. Uh, chegou uma horazinha aí. Chegou a apanhar. Uh, vai dar ruim, velho. Olha, quase. Ó, que voadora. Uh, que maravilha. O que você tá achando na voadora? Hã? Tô falando de 10 caudas. Nossa, essa pancada aí tá falando solto aqui. Ô, não. Mandou pra trás não, velho. Sai sem, não. Porra, arrancou pra caramba dele, velho. Tô nada. Pera aí. Boa. Uh, ah, pegou, velho. Nossa. Ah, é? Vou ensinar você fazer graça com os outros. Toma. Nossa, só o dano, velho, lá. Beleza. Eita, só o toquinho agora, coitado. Agora é a hora que você vai apanhar. Toma mais essa aí, ó. Só o toquinho, hein, rapaz. Ai, ai. Olha só. Pera aí. Acabou ainda não. Nossa, que coisa chata, hein, velho. Já era. Só aceita. Olha lá os toquinho dele. Isso, garoto. Ó, arrancamos os dois braços dele. Ó, o Jupe ficando louco. Uh, aí sim, hein. Agora é a hora da deslizada maravilhosa. Se recompensa ou não? Uh, maravilha. Ah, que beleza. Olha lá. Eu fiquei correndo. Ó o Sasuke doidão ali, velho. Ó o Sasuke maluco que o bate. Nossa, velho. Nossa, velho. Olha, quase deu merda. Ah, não. Olha, que perigo, velho. Só olha isso, velho. Valeu pela caroninha. Valeu pela caroninha. Vamos lá, então? Toma. 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 Vai matar ele, velho. Essa força aí. Não, apertei errado, velho. Nossa, lá. Até bugou a card days, velho. Sasuke! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, que apelação, hein. Maravilhoso demais, velho. 60 FPS, olha isso. Roda bonitinho demais. Toma. Toma, Juby. Perdão, velho. Nossa. Como que vocês dois arrumem? Não, não. O que é isso? Começou já a intriga. Pô, Sasuke, começa não, velho. Não se palhaçada não. Personagem do jogador, Hanabi de Leste, aí sim, hein. Só alegria, abriu mais uma parte aqui, 12 minutinhos, partiu fazer também, é nóis. Essa parte é fera também, Kakashi vs Obito. Por favor. E aí, aquele que você sentiu, era uma mudança. De acordo com você, o que você sentiu aqui? O que você sentiu? De acordo com você, o que você sentiu? Você sentiu, o que você sentiu? Agradecer a você. Não sei. Você sentiu aqui. Você está vendo isso? Você sabe que você está entendendo o naruto. Eu quero que você não tenha medo de fazer isso. E eu vou dizer mais uma coisa. Você tem que pensar em mim que você tem medo de me aguentar. Eu, porém, o que aconteceu com o que eu fiz, se você, e você, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. Eu acho que é um problema muito bom. Eu sei. Eu sei. No momento, o que eu fiz, ele se tornou a ser uma espécie de sangue, e foi uma espécie de sangue. E, eu perdi que o poder do meu coração é o poder. Eu... o Rin foi escolhido a sua mão em sua mão. O que é isso? O que eu acho que você não salvou o Rin é um inimigo. E... o Rin não é uma pessoa que vai morrer em mim. Por isso, o Rin também não é um inimigo. O Rin não é um inimigo. O sistema do Rin é um inimigo. Sato, e os inimigos. O que eu realmente me perdoe é... O que é esse mundo? O que é esse mundo? O que é que Naruto disse? O que é que você não tem um inimigo que tem um inimigo que tem um inimigo que tem um inimigo. Então você vale quando você quer que o Rin não sente limita nenhuma? Mas você, vocês não tem que se encerrar. O que é que é que você é um inimigo que tem um inimigo? Esse é outro inimigo. Você é um inimigo que tem um inimigo. O que é que eu acho que você, você não tem um inimigo. O que você acha que você tem que ser construído? Mas então... Como você está em este mundo... Como você vai construir uma ilha? Obito... A ilha do seu corpo... A gente vai construir um mundo de todos. É um bom negócio. Você pode ter um esforço com a vida desse mundo... E a de fato, o que tem que ser o seu encontro, o que tem que ser o seu encontro? O que seria o seu encontro? Na nossa vida do reúne, o que os seus amigos não gostam do seu encontro? Pelo menos, a pessoa não faz mais um encontro, é o suficiente que você gostou do seu encontro. E... a pessoa que não faz mais um encontro, é o suficiente que você gostou do seu encontro. E? Eu sou um pedaço, então como eu sou um pedaço? E se você não consegue ter um pedaço, se você não consegue não ter um pedaço? É um desculpe, mas... Eu não sei que você só o que se transformar. Agora, eu vou te dar um pedaço... É só C. Venha! Agora, vamos começar! Sabi que está novinho. Isso é o suficiente! Estou com confiança. A gente vai estar no final, o que é que estávamos a arrumar o corpo. A gente vai fechar, o filho do nome. Estou na fase do chuveiro. Ela vai vir para a frente. Estou presbrando o rio? Eu tenho que descanso. Não vou me despegar antes, não vou me despegar. Ah, não, velho. Errei tudo ali. Véio que não acabou ainda não. Ah, não, velho. Eita. Nossa. Ah, quer dar um agarrão, velho. Não vai dar certo. Foi. Já é. Não, velho. Ah, agora foi. Já era, Opto. É o final, Opto. Opto. Essa luta dos dois foi fera também, hein? Essa luta dos dois foi fera também. Ah, mas... Ah... 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 Oh... Ah... Não vai perder,shireman. Não vai perder o que foi. Ah, foi maravilhoso. Ah, eu sou o outro. Ah, eu sou o outro. E talvez você possa nos depender do reino. Ah... É o meu tempo. O que é isso? 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 Você... O que é isso? Eu não sei... O que é isso? Eu nem sabia que tinha o sonho nas costas. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sempre te assisto. O que é isso? O que é isso? Hahaha! Você vai decidir com o final de ação? Você é um inimigo que é um inimigo que é o inimigo que é o inimigo! Beleza, Sasuke. Ele não é o Obito. Agora é a apelação, hein? Agora é a apelação, né? O que é isso? Pelãozinho ou não? Então galera, essa foi a parte do modo história de hoje, demorou? Essa parte aqui, equipe 7 unida E uma batalha através do tempo e espaço Nossa, duas partes fera pra caramba, né? Vou deixar isso aqui pra próxima Então a gente tem galera, até o próximo vídeo Tamo junto e na baguete E aí